Nós somos do Clube Atlético Mineiro Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida, vibrando com amor no coração Renaltecemos assim a nossa equipe, o nosso América Teca campeão As suas cores são algo em verde, sua torcida feminina é Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Vila Nova tantas vezes campeão Tu vive dentro do meu coração Tua raça que te faz tão grande assim Vila Nova, Leão do Bonfim Tua raça que te faz tão grande assim Jogamos com muita raça e amor Vila Nova, Leão do Bonfim Não vem cá Vila Nova, Leão do Bonfim Vila Nova, Leão do Bonfim Vila Nova, Leão do Bonfim Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Vila Nova, Leão do Bonfim Tão combatido ou jamais vencido, clube atlético mineiro, galo forte e vingador. Vencer, 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 partida é o maior, seu futebol. Vencer, 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 este é o nosso ideal. Honramos o nome de mim, Vila Nova tantas vezes campeão do VIVI. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido. Vamos cantando o hino do América, tão famoso. Jogamos com muita raça e amor. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nós somos do clube atlético mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Este ano o negócio só vai bem, pra tartaruga. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do... Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nós somos do clube atlético mineiro. Seu querido, tão combatido, jamais vencido. Jogamos com muita raça e amor. Vibramos com alegria nas vitórias. Clube atlético mineiro, galo forte e vingador. Vencer, vencer, vencer. Este é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade honramos o nome de Minas. No cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar. Existe um grande clube na cidade, que mora. Lutar, lutar, lutar. Pelos gramados do mundo pra vencer. Clube atlético mineiro. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade... Clube atlético mineiro. Galo forte. Pois na realidade é um grande campeão. Vamos cantando o hino do América, tão famoso. Existe um grande clube na cidade, que mora. Atlético mineiro. Galo forte. Vingador. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões. Seguir com o nosso América é campeão. Glória ao Verão, quem vibra no coração da nossa Minas Gerais. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade. Eu sou Ipatinga, com raça e muito amor. Pois na realidade é um grande campeão. Somos orgulho do esporte nacional. Lutar nos gramados de Minas Gerais. Temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro. Honramos o nome de Minas, no cenário esportivo. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Vibramos com alegria nas vitórias. Clube, atlético mineiro, galo forte. Eu vivo cheio de vaidade. Pois na realidade é um galo forte e vingador. Vamos cantando o hino do América tão famoso. Jogamos com muita raça e amor. Nos gramados de Minas Gerais. Temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro. Clube, atlético mineiro. Uma vez até morrer. Clube, atlético mineiro. Uma vez até morrer. Clube, atlético mineiro. Clube, atlético mineiro. A CIDADE NO BRASIL